Um dos maiores especialistas do país na área previdenciária, o procurador do estado, José Guilherme Clíman, assumiu a presidência do IP, Instituto de Previdência do Estado. Ele substitui Otomar Vivian, que deixou o cargo no dia vinte de março. A posse do novo diretor presidente ocorreu no gabinete do governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini. Clíman terá como desafio a separação do Instituto em duas autarquias, o IP Previdência e o IP Saúde. A expectativa é muito boa. Se há, é verdade, algum problema de ordem financeira e não há por que não enfrentá-lo, ele se torna muito mais factível, esse enfrentamento, esse tratamento, esse planejamento que se faz necessário a partir da sua especialização. Teremos equipes a partir de agora especializadas, tanto em uma quanto em outra área e isso é altamente positivo para o futuro da proteção social do servidor. Secretário adjunto da Casa Civil desde o início do governo, Clíman já foi presidente por duas vezes do Conselho Deliberativo do IP. Ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS e mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Além disso, também é professor na área de Seguridade Social. A tarefa é justamente, como sempre disse a todos, é de dar continuidade ao trabalho realizado até aqui, mas agora com uma tarefa nova, com estruturação diferente, com uma visão diferente e com a modernização da instituição e justamente elencar as prioridades e também continuar fazendo as mudanças que são necessárias, porque afinal essa é a instituição que protege todos os servidores do Estado do Rio Grande do Sul.